O Estado brasileiro é extremamente burocrático, não tem como numa canetada um presidente resolver, até porque isso foi feito de forma muito capciosa, no apagar das luzes, o Lula no ápice de sua popularidade fez com que esse desejo ideológico de desarmar a sociedade, que eu acho cruel, acontecesse no nosso país. Até porque a história mostra, Cacá, a história mostra que toda nação que desarma seu povo está mal intencionada. Isso é a história que mostra. E tanto esse estatuto de desarmamento, ele foi um estelionato político eleitoral que não foi respeitado a vontade popular de 64% da sociedade. Não se trata de Jair Bolsonaro, seja o que for. A sociedade brasileira não é desarmamentista, ela é uma sociedade que quer se proteger caso tenha necessidade. As armas legais, eu não sou aqui um falastrão como o ex-governador da Paraíba, que depois eu vou citar algumas falas que ele fez, fala sobre temas que ele não quer que a sociedade compreenda. Ele disse que até tem uma paranoia de querer liberar a arma. Paranoia tem ele que teve a maior segurança pessoal que um governador já teve na Paraíba e após ser governador criou uma lei para que tivesse segurança. Então, se o Estado brasileiro está tão tranquilo, o que é que ele tem? O que é ex-governador e o empresário e o médico que sai atrás e o agente penitenciário e o policial, que quando se aposenta não pode ter a sua arma de fogo e ele também não corre risco de vida. Então, deixa eu te falar. O Estatuto do Desarmamento, ele foi uma gambiarra para cessear o direito do cidadão portar uma arma de fogo. Eu concordo com o cidadão que tenha efetiva necessidade ou sinta-se ameaçado o risco e tenha condições de acordo com a lei portar uma arma, até porque armas legais, Cacá, não existe aqui. Ninguém está desafiado aqui. Não existe ninguém. E eu debato com o governador ex-governador Ricardo Coutinho, com o atual governador, com o comandante-geral da Polícia, onde ele quiser. Não existe nenhuma vinculação de armas legais com aumento de criminalidade no país. Não existe nenhuma vinculação de armas legais.